Vamos lá, prosseguir aqui em GTA San Andreas Definitive Edition, edição definitiva da trilogia que fizeram, né, recentemente, né, com GTA 3, GTA Vice City e San Andreas Vou tentar jogar mais uma missão aqui, no Crystal Rider, ele mora lá no Rider, mora do lado aqui, né, vamos atender, break button Então eles vão lá visitar o Rider Olha aqui o que tá pegando Rider Tá aqui abraço, tá aqui abraço, porra Man, some pizza place gets paid no wrong hit up, man, shit is beautiful, teacher on a lesson, fucking Road Street, you damn? Uh, I'm always dead Vamos lá, antes, vamos, CJ, fazer merda, né, fazer merda, né, CJ? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Barber Barry com um Rider Ei, o Reis ainda está indo para a barbershop? Como um rabo de assa, moleque. Ele poupou esse lembrane há anos atrás. A maneira que eu deixei essa coisa na minha cabeça. É, acho que vou ficar cortado. O que? Você tem cinco minutos? Eu vou cortando você como um DJ. Então quando você começa a sair? Eu não estou. Eu estou pensando em ficar. O que? Minha família, seus homens estão aqui. Vocês estão sempre aqui, cara? É, mas agora eu estou voltando e eu sei o que eu esqueci. É por aqui, olha. Nossa, olha. Não consegui fazer a curva aqui não, pô. É. O controle de carro está muito legal, olha. Eu estou obturado com um GTA V, né? É diferente. Bom, vamos lá. Vamos entrar na barbearia. Para fazer o que, né? Vou cortar o cabelo. É isso, pô. Vamos lá. Vou até aqui, ó. Ah, vai dar um trato, então, né? Vamos lá, então. O Zé para selecionar com um corte. Cadê? Ah, tem dois cortes aqui, né? Deixa eu ver aqui. Ah, tem dois cortes aqui, né? Não, não gostei não. É esse. Cabanhaque. Vamos ver. Vamos ver esse de tranças aqui, ó. Nossa, fica legal, hein? Qual outro aqui que tem aqui? Tem um afro aqui, deixa eu ver. Cabelão, grandão aqui. Vamos ver se é... Não, pega esse aqui. Gostei desse de tranças aqui, ó. Tem mais aqui? Degrade alto. O que que é isso? Vamos ver. Não, vamos cortar esse tranças. Gostei desse tranças, velho. 500 conto. Ih, mas só tem 350, será? Deixa eu tirar para comprar. Acho que meu dinheiro não vai dar, não, cara. 500 conto, velho. É, não tem dia suficiente não com poke bossa. Vamos lá. Vou pegar um outro aqui então. Vou pegar esse então aí, ó. Esse aí, ó. Afro e barba. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Esse aí então, vamos lá. Aí, ó. Soca inglesa sempre na mão, né? Essa cueca não consegue entrar dentro da calça não, porra. Vamos lá. Vamos lá. É, em Beleza, enfim. Ou seja, igual a vida, né? Entra na pesadinha e compra alguma coisa. Eu estou com 100 reais só. 100 dólares, né? A chave tem que tomar dinheiro, hein, velho. Vamos lá. Deixa eu ver. Aperta o seguro aqui, vamos ver. É uma estatística aí. Acho que ela tem que segurar. Respeito e resistência à musculatura e gordura. Beleza, 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 beleza. Vamos entrar. Vamos comer alguma coisa, CJ. Ah, já estou para comprar uma pizza. Vamos lá. Vamos ver. Vamos dar uma olhada para o pessoal aqui primeiro. Aí, moçada. Está gostosa a pizza aí? Recomenda? Não quer conversar não, né? Beleza, beleza. Vamos lá. Vamos tomar pizza. Deixa eu ver. Deluxe duplo. Combo completo. Salada. Vamos comprar o combo completo aí, ó. 10 dólares. Vamos comprar. 10. Vai comprar já, não? Ah, já comprei, cara, não. Ah, já comprei duas vezes, velho. Então tá bom. Certo, agora, pô. Já comprei duas vezes. Vai mordar, pô. Pô. Canudinho, não sei o que tá caceta do canudinho. Canudinho. porra o rádio de volta pra casa no povo é do nada que assaltar com um disfarce de bosta desse o que eu tinha que conheceria rádio você é burro o o o o bosta frente cacete o minho voltar pra casa do red rai de rei de só que fala ó aí ó missão cumprida respeito respeito pô beleza beleza ó acho que vou daqui vou lá pra minha casa né eu posso salvar aqui não posso meu jogo aqui ó salvar aqui ó vamos lá vamos lá vamos lá salvar aqui velho não sei que salvar o jogo nesse quero salvar aqui ó vamos lá salvar save our souls vamos lá vamos ver o que que tava naquele vermelho lá né o que que tá pegando ó se é que tá aqui ainda não tá ali ainda vamos lá opa 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 oi gatinha ó o outro tá doido tá doida doido sabe o que que é isso deixa a cara do CJ o CJ ficou arrumado hein cara ó tá calor hein gatinha tá quente hein vamos lá ver o que que tem aqui man ا surgiu por ela vi nos compadre et vamos lá Você vai aqui tomar uma necessidade de tomar conta, de dominar, não sei o que? Viu sua vida, deixa tudo em passo. Tá beleza, a gente vai. Vamos no carro do Sweetie. Não deve ser lugar pra gente pichar não, né? Vamos encontrar a oposição, né? Acredito que vamos, né? Quer ser um policial? Tá doido? O que que é isso aqui, velho? O cara caiu do carrinho? Polícia, caiu da polícia. Tá pegando aqui, cara? Tá pegando, policial? Você tá doido de querer entrar dentro da terra? Dentro do asfalto? Ah, meu Deus, esse é um dos bugs do jogo, né? O policial tá querendo ir pro centro da terra, chegar na China, de moto via asfalto. É, meu. Essa que você cheirou é da boa, hein? Hã? Vambora, vambora. 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 Vão lá. Meu pé aqui. O que que eu vou fazer aqui? Vão pichar, né? Vão pichar pros outros gravíticos. Vão pichar pros outros gravíticos. Vão pichar. Vão pichar pros outros gravíticos. Vão pichar pros outros gravíticos. Então, onde, hein? Deixa eu ver aqui. Tá pra cá, né? Olha lá, lá tem 2 de 100, puta que pariu Não vou pichar 100 grafite agora, nem fudendo, né? Tem mais um onde? Onde está o outro, cara? Não, atrás aqui de mim, será? Cadê o outro, pô? Não estou achando o outro, será que eu consigo pular aqui? Aí, ó Tá, eu volto para o carro do suíte O quê? Não, cadê? O carro do suíte está aqui Nós vamos aqui, agora o suíte Só um minuto Tchau, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Vamos lá, vamos prosseguir, prosseguir, se você marcar o beijo né, o editor é perigoso, não consigo nem ler a legenda, depois eu leio. O que que eu vou fazer aqui, velho? Vou cazar essa confusão. Tá, tem um grafite ali, ó. Vai ser rápido aqui né. Tá, tem outro lugar. Ah, não vou fazer 100 grafite agora, vou. Tá, beleza. Tem mais um aqui, ó. Tá por aqui. Tá aqui? Tá onde? Nossa. Residência de roxo são meus inimigos declarados. E aí, o que que eu faço? Aperte o segureiro RT pra usar o respeito na casa do membro da gangue. Tá, beleza. Roxo né, cara? O que é a polícia? Por que tem... Por que tem polícia, cara? O que é isso aqui, velho? O que é isso aqui, velho? Eu nem sei se eu tinha que entrar aqui. Não vou entrar aqui agora, não vou fazer nada aqui agora, não. Vou fazer chover. Alguém atrás de mim? Corre, 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 CJ. Vai, cara. Eu fiz isso, estou apertando. Tá, beleza, mas você vai com o pulo aqui, cara. Não estou com isso, não. O pessoal está aqui, está junto, não? Não. Ele carrolou lá, tá bom, viu? Quem disse a X é ótimo. Só que eu não consegui pular aqui, não. Como é que eu pulo aqui, caramba? Deixa eu ver, ó. Está precisando ver um X de novo aqui, ó. X, cara, está apertando errado. Está apertando errado, está apertando o ar em vez do X. Acostumado com o controle do Xbox, do Xbox não, do Playstation. Algo joga com o controle do Playstation, algo joga com o controle do Xbox, aí eu confundo. Nossa, você quer que eu... Você quer que eu estou fudido, porra? Quer a gente ali? Deixa eu pular aqui, vamos ver. Estou toda hora apertando o ar em vez do apertar o X. Que alto, caramba. Vou morrer aqui, não. Vou tentar andar em cima da... Ah, não deu, não. Vou tentar andar em cima do muro, não deu, não. Quer dizer, um policial vindo atrás de mim? Quer dizer, um policial vindo atrás de mim? Cara, como é que eu saio desse policial, velho? Não tem não, moço. Eu quero ir embora, deixa eu ir embora. Vamos embora, porra. O que é que eu tenho que fazer aqui, velho? Ah, tem uma pichação lá em cima. Como é que eu subo lá, hein? Consegui subir aqui, cara? Será? Não consigo, não. Como é que eu subo lá em cima, cara? Como é que eu subo lá, porra? Então vou colocar para escalar aqui, né? Segura não dá, vamos escalar aqui então, velho. Para eu subir aí, porra. Policial fez da puta, velho. Não deixa em passo, policial. Deixa eu pichar em passo, você vai conseguir subir aqui? Não. Aí, a caixa, a caixa aí. Aí, caramba. Então não dá para pichar aqui, ó. Aí, aqui, aqui, ó. Aí, CJ. Tá, não tem que pichar 100 agora, né, velho? Baixa para o card switch. Aqui é o card switch. Consegui pular daqui? Vamos lá, né? O bicho está pegando ali, ó. O bicho está pegando ali, né, CJ? O bicho está pegando ali, né, CJ? Mas estão tirando em mim, você é da puta, velho? Carro em dócil? É isso, CJ? É isso, CJ? Falou, olha os abraços desses. Eu vou te acompanhar. Aí, ó. Missão 200 conto. Respeito. Valeu, velho. Tá, não quero ficar... Por que lá, tá despreio, velho? Não quero ficar pichando, não, velho. Beleza, vou lá salvar. Salvar e vou parar por aqui, depois eu pego mais. Vamos lá, vamos lá. Compartimento vazio. Ok. Bom, pessoal, então é isso. Valeu, até o próximo. Por favor, compartilhem. Curtam o canal. Se inscrevam. Comprem o link da descrição. Curtam. Me ajuda a continuar produzindo, por favor. E vamos disseminar conhecimento e amor. Valeu. Até o próximo. Tchau, tchau.